Lee Sin? Queres que eu jogue um Lee Sin mid só para ti? E cumprido à promessa? É possível, é já picou, é que... Vamos lá, ao velho... Lee Sin da mid lane O Ely Meath, para experimentar Houve uma altura em que ele era muito jogado Principalmente pelo Frogg Ele tinha secau Nível Lee Sin? Acho que nível 3 é melhor Nível 3 é melhor Posso começar com o Q ou não? Ou começo com o Shield Para não levar damage Quando for farmar Faltou o lag D? Faltou, não é fininho Começo com o E É o jungler deles que... Não, vou começar com o Q Com um jeitinho apanho o gajo E ter-lhe metade de vida com o Q Vai ganhar por metade de vida? Vai ganhar por metade de vida? É aí este hit da torre Vai ganhar por metade de vida só... É o Q sustento normal É impressionante Caso estou a apanhá-lo bem Entre os minions Acho que ele me dá 1 shot a 6 Eu também lhe dou 1 shot a 6 Acho que ele Vamos ver se o gajo não baza O problema é merda do Shen Também chego a 6 e já não faço nada Igniting 2001, meu flash foi troll Não precisa lá de flasher Para o outro início Mas antes de fazer algo muito exigido Vou pegar o GPS Mas não vai lá fazer Tenho que jogar de casa Bom flash, muito bem jogado O equipa Não tem ult ainda, f*** Não tem ult ainda O assassin Lee Sin, f***-me o que? O assassin Lee Sin, Jesus Vamos procurar o Kane Vinto para o ultimo Ele deve estar top 5 É, está tudo feito Até há um mato dentro da parede Ui, Veigar, estás morto a seguir Ele se caixa assim à toa o stun Muito claro Este cara vem fazer o Red a seguir Vou esperar aqui Eu vou matá-lo no Red Não, vem o Red, vem o Red, vem o Red Está aqui à tua espera Vem buscar o Red Please, vem buscar o Red, não me troux Please, o Red é que é à tua espera Olha o Shen Porquê que ele está ali? Tens o Red para fazer Pronto, eu faço-te o Red Jesus, até que é um assassino Eu vou matar para o time dele outra vez Será que eles recuam? Não vai morrer, não acredito Até que atavam uns 5 Pá, filhos da mãe Não, não é isso Ai, foi pro... Ai, que tilta Faz isto, faz isto Caiza, faz isto Caiza, faz isto Não, não faz isto Caiza Caga na equipa, faz isto Faz isto Faz isto rápido Renda bolha Ai, eu sei Ai, foi-te um greedy Ai, eu sei Ai, eu sei A Vane vai virar tudo agora Nami Ai, a Nami Ai, a Nami ganhou uma fight Ganda, Nami com a bolha nos dois Bem esgada O VEGAR não tem zonis ainda Levo um 1-shot Pá, ganho um 1-shot na Vane Mas também levo 1-shot Pá, ganho um 1-shot na Vane Mas também levo 1-shot Caraca, dei-me um on-shot na vã, com um combozinho. Ai, Cavalão, atrapela tudo! É isso, Cavalão, vamos embora. Não temos a jungler, não sei se isto é boa ideia. Caraca, desaparece. Oh shit. Olha se eu conheço esta garra. Puta que pariu a Vayne! Ah, está morta. Está em invisibilidade. Este cara já vai aparecer. Ah, vá ver que não matava. As minhas estão acabando o jogo. Vem que refei a base, equipe, equipe, equipe. Como é que está no modo de carry? É só jogar com a pressão dos minhas. Oh, acabaram os minhas, acabaram o jogo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.